Fala gente, bem-vindos todos vocês aqui ao nosso vídeo do nosso canal aqui, Amon Silva, tá bom? Que é o meu canal junto com a Samara, beleza? Já aproveita aqui, deixa teu like aqui que é muito importante Pra gente voltar a produzir mais vídeos aqui nesse canal pra vocês, tá? Deixa teu like aqui Hoje a gente vai em uma piscina, que é da minha mãe, tá bom? Eu vou tomar um banho, só que eu acho que hoje o tempo tá um pouco nublado, véi Sempre quando eu tomo banho no tempo nublado, eu fico com um pouco dor de garganta Mas bora ver se vai mudar o tempo um pouco Aí ó, tá um pouco nublado hoje, né? Mas dá pra tomar um banho, né? Pra você que gosta de conteúdo de casal, eu vou indicar um casal top aqui pra vocês, tá bom? Que é minha amiga Vera, mais o esposo dela Eles tem um canal e eles moram na Itália Sim, eles moram na Itália Eu vou deixar aqui o link do canal deles aqui na descrição, tá bom? Eles mostram a vida toda deles, como é morar na Itália, como é morar fora do país, tá bom? Se inscrevam lá, gente O link vai tá aqui na descrição, vocês vão amar o canal deles Pra você e seu parceiro que quer morar fora do país um dia Eu super recomendo o canal da minha amiga Vera, mais o esposo dela, tá bom? O link do canal deles vão tá aqui embaixo na descrição, se inscrevam lá E aí, nega, bora? Não, tô com preguiça Tá com preguiça não, bata aqui que a gente já vai, vai Passei ali pra comprar umas águas também, né? Porque eu acho que lá não deve ter água, minha mãe não deve deixar água lá Pra minha neguinha não ficar toda desidratada, né não, amor? Eu sou bem desidratada, tá bom? Eu bebo dois litros de água por dia, só que não Mas tem que beber, velho Eu bebo, eu bebo muita água, mas agora que eu faço academia Eita, que essa piscina aqui deve tá no gelo retado, né não, amor? Tá não, tá não Tá quentinha Tá vendo que tá sendo cimento? É porque ainda não botou, né, o todo o revestimento Daqui de cima que fica bonito Dá pra ver que tá indo em construção, né? Mas tá ficando bonito, viu? O que vocês estão achando do lugar aqui? Aqui também tem um quiosquinho aqui atrás, né? Se a pessoa quiser dormir, entra Tem até colchão aqui também Tá vendo aquela casinha ali? Toda hora aparece um carinha ali Bota a cabeça pra fora e olha pra cá, velho Samara tá ali já morrendo de medo quase Olha lá, ó Vou aqui disfarçando Ligando A conversa com vocês aqui, viu? Fica de olho pra vocês verem, ó Olha lá a cabecinha Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha direito Eita, puxei a câmera um pouquinho, ó Se liga Eita O mal que é hoje, a água tá pouca Vem cá, neném, vem Vem Samara, eu vou Acalou pra câmera pra tu ver como é que tu tá Na boca O que é isso? Ai, é Ai Tu passou o... Como é que é? Protetor Protetor solar Eita, fiozinho, gostoso Vai, vai Repetindo a nadar Tá fazendo frio, né? Daqui que essa piscina... Se começar a cair água hoje, enche Me leva nas costas Peraí, peraí Segura, segura nas pés Segura Peraí Isso Peraí, Samara Eu vou cair aqui Eu vou cair Fiquei brincando com o celular A piscina, gente, tá com pouca água hoje E o frio tá demais Aí vai dar uma esperadinha pra ver se cai mais água pra gente entrar de novo Porque, rapaz O frio aqui Tá demais Eu até Samara saiu também Uma parte que eu gostei Foi aqui dentro também Tá vendo? Como é bonito Esses comungôs aqui eu dei de presente pra minha mãe Pra ajudar eles também Eu gostei disso aqui Eu vou deixar Samara dormindo aqui Vou fechar a porta Deixei encostada, na verdade, né? Daqui a pouco ela acorda pra gente entrar na piscina de novo, viu? Tchau, neném Daqui a pouco eu volto, viu? Tchau Samara saiu, gente Tá na piscina agora Tá tomando banho Agora é minha vez de eu dar uma cochiladinha, viu? Dar um descansozinho aqui Vou ler um pouco Pra depois eu acho que eu vou entrar na piscina de novo, velho Mas é claro Antes de dormir eu vou dar uma lida no meu livro Casais inteligentes enriquecem juntos Esse livro aqui eu e a Samara a gente tá lendo Eu vou ler agora Mais tarde eu vou ler junto com a Samara também E eu só gosto de ler livro com fone de ouvido Ou seja Eu leio e depois E vou escutando durante Tá bom? Vocês gostam de ler? Se vocês gostam, deixa o like aqui, viu? Daqui de cima a vista fica melhor ainda Samarinha lá Minha irmã Família tá aqui, né? Bem mais bonito, né não? Eu acho, gente Já tomei banho Samara já tomou banho também Samara tá tomando banho de novo Só que eu acho que agora já vou, viu? Tô com sono Já dormi Já li Samarinha já quer ir agora Tá aqui até de toalha já Já tomou banho Eu só peguei marquinha Pegou um pouco Tô até Aí, gente A gente vai pra casa agora Eita, aqui Samara ficou o tempo todo Na piscina, viu? Quase nem tomou banho direito Amorito, amor Quase não, mas eu entrei Ele é assim Toda vez que ele fala Que vai tomar banho Ele só entra um pouquinho Sabe que hoje também tá muito frio Tava dando muito frio Tava dando muito frio Tava dando muito frio Tava dando muito frio Ficar na água até agora Era pra ser sol, né? Mas... Fazendo frio, mas mesmo assim Tu gostou, nega? Tem minha mão gelada aqui na casa Peraí, pode fazer um frio Logo depois a gente vai vir mostrar aqui Mais pra vocês, tá bom? A gente acabou de chegar aqui em casa agora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado um pouco Desse nosso dia que a gente mostrou pra vocês aqui Se tiver gostado Deixa o like aqui Se inscreva aqui nesse nosso canal Que é o meu canal Jando com a Samara Para mais vídeos assim Aproveita e segue a gente lá, gente No nosso Instagram Tá aqui, ó Aqui do lado Segue a gente lá Se inscreva também No canal da minha amiga Vera, tá bom? Ajudem ela lá, gente A bater 3 mil inscritos No canal dela Eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição, tá bom? Aquele beijão E até os próximos vídeos Tamo junto sempre E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos